Só a Fortaleza tem. Essa é a mais nova campanha. E por quê? Produtos exclusivos na Fortaleza. Produtos exclusivos. Lançamos junto com a Tabacol, nossa principal parceira do mercado. Está aqui o meu amigo Marcelo, gerente de marketing de Tabacol. Duas coisas maravilhosas. Primeiro, o tapete Gabê, que foi desenvolvido, pensado no cliente. Esse aqui é um Gabê industrializado, Tabacol. Qual o seu depoimento? Por que foi lançado o Gabê? Siga pertinho de mim, Marcelo. Pode falar. O Gabê foi lançado para atender um nicho de mercado que precisava de um produto exclusivo, com desenhos, cores, vivas, para deixar a casa em harmonia, alegre, cheia de vida. E exatamente junto com a Fortaleza, nós desenvolvemos esses dois modelos exclusivos. Ficou bonito, hein? É isso aí, parabéns. E agora? Normalmente agora o Dream 1900 também, aquele carpete alto, maravilhoso, ideal para a sua residência. Dream por quê? Porque é o sonho de ter um carpete maravilhoso na sua residência. Em 1900, porque é 1900 gramas de produto com Scott Garden, 12 cores, exclusivo Casa Fortaleza. Não tem em nenhum lugar. Então você vai conhecer o Dream 1900 também aqui na Casa Fortaleza, mais tirado pela loja. Por que mais só a Fortaleza tem? Porque a Casa Fortaleza tem piso de madeira, tem tecidos com desconto de até 30%, tem tapetes orientais, tapetes nacionais, industrializados, tem toda a linha de cortinas, persianas, passa manarias, é a solução ideal para a decoração na sua casa. E tem várias lojas em São Paulo, João Cachoeira, 764, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1020, tem também na Afonso Brás, 747, Lascente, LID e The Shopping, o telefone 822, 1511, só a Fortaleza tem promoção que é demais para você. Bem que você vaza!